Rui, você como dirigente político, como é que você olha para a religião como uma expressão popular? Qual que é, não sei se o PCO tem uma posição em relação às religiões, as religiões afro, religião evangélica, enfim, como é que é a aproximação de vocês em relação à religião? Bom, nós somos a favor da liberdade de pensamento, né? Isso daí inclui a liberdade de culto, a liberdade de crença religiosa. Nós não compartilhamos dessa crença, mas nós achamos que as pessoas têm o direito de exercitar essa crença. Nós não somos neutros diante da religião, a nossa propaganda política é antirreligiosa, é a favor do ateísmo, é a favor do materialismo. Mas nós achamos que é preciso que haja na sociedade tolerância religiosa, que haja um respeito às crenças de cada um. Eu, particularmente, não sou muito... eu olho com muito maus olhos, eu acho que é a posição geral do partido, toda vez que alguém começa a agredir o outro por aquilo que ele pensa, né? Ah, fulano, esses católicos, esses evangélicos, tal. Agora, eu acho que a gente tem que separar também a crença religiosa da política. A política é outra história, né? Agora, eu acho que a gente tem que separar também a crença religiosa da política. Então, eu acho que a gente tem que separar também a crença religiosa da política.